XAZÃO A outra tá lá no chão As vezes fica falando que é fake, ó Tem dois, tá vendo, ó Esse aqui é o que eu gravei lá no último vídeo Tá aqui o código e já foi E esse é o novo Esse é o antigo, tá Então esse vai pra lá e esse fica aqui E é o seguinte Esse belezinha aqui vai poder te dar uma carta lendária Porque ela vai estar abençoada com o meu Aqui, ó Aqui, ó Eu dei um beijo nela Agora você vai poder ganhar E pra isso você tem que se inscrever no canal Ativar as notificações e deixar aquele like Uh! Caraca, já vambora Que eu já tô a mil aqui Já tô a mil Já tô a mil Já vamos começar a batalha aqui Porque eu tô perdendo muito hoje Hoje é o dia que eu tô perdendo todas Eu não sei o que há de errado no meu deck Eu acho que tudo Eu acho Eu acho que tudo, né Eu vou jogar com a bruxa Mas faz sempre que eu não jogo com a bruxa E eu gostava tanto dela Era a minha carta da sorte É a minha carta favorita até hoje Mas eu deixei ela de lado Mas vambora Que isso que importa Se inscreva no canal pra você ganhar Cara, se inscreva, vai Se inscreva Se inscreva E vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Na batida do Nico, Nico, Nico Nico, Nico, Nico Vamos, vamos, vamos Vambora Vambora que eu já tô louco Vamos que vamos Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu vou já tacar É isso aí que eu vou tacar Deixa eu ver Eu vou ficar esperto aqui Que eu acho que ele vai tacar alguma carta de coisa Beleza, saca Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ele tacou o Pepinha Atacou o corredor Caraca Ai Olha como vai o Pepinha, mano Essa carta Meu Deus do céu Por que que eu não ataco Duas Pepinhas Não acontece isso Ataca o Pepinha Não vai O cara ataca Consegue Pelo amor de Deus, velho Eu falo Eu sou o cara mais azarado Do mundo Se eu faço isso O cara ataca Trezentas tropas Bum E as tropas caem tudo E destrói Eu ataco Não cai nada Não cai nada Não acontece nada Eu curo o cara Eu curo ele Eu fico Nossa, eu fico Eu fico estranho Eu fico estranho Eu fico Olha, eu fico assim Entendeu? Entendeu como é que eu fico? Eu fico Muito bravo Eu fico mais bravo Que o Johnny bravo Eu fico lá Meu Deus Eu fico nervoso Ai, cara Que ódio Olha lá Olha o Pepão Olha o Pepinha Falaram que o Pepinha é ruim Ele fala Não, tem que usar o Pepão Porque o Pepão Ele é bom É Tô ouvindo Olha lá, mano Pelo amor de Deus, velho Eu já não tenho o que fazer Não Sai pra lá Demônio Sai da minha torre Sai da minha torre Seu filho da mãe Boa, boa Vamos embora Vamos embora Que ela vai ganhar esse troço aqui Seu filho da mãe Caraca, mano Se eu não perder isso aqui Eu mudo meu nome Pra Astolfo Perdei isso aqui Eu mudo meu nome pra Astolfo Se ferrar, mano Se ferrar Tô mais bravo Brabo Ah, mano Fireball Fire dos balls Vai tomar banho Ah, não, velho Ah, não, mano Não, 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 não Ah, não O cara tacou O negócio lá Mas vai tacar tudo aqui Vou tacar tudo Taquei tudo aqui Ah, vai tomar Ai, que ódio Que ódio que eu tenho Desse cara, mano Eu odeio ele Que ódio Eu odeio esse cara, mano Eu odeio esse cara Com todas as minhas forças Filho de uma mãe Ah, olha isso Filho Ah, meu pai amado Ah, ele tem um lava Ai, que ódio Vai, 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 vai Por que eu, meu, não quero ser tão útil Não Eu não quero ter o nome de Astolfo Não 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 Vai, vai, vai Destrói isso Ah Meu Jesus amado Jesus 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 amado Jesus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não 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 Que isso Não Por que O cara consegue Opa, galera, aqui quem fala é o Astolfo Seja bem-vindo a mais um vídeo meu E é o seguinte Se você não for inscrito no meu canal Se inscreva aí, mano, se inscreva no meu canal Que vai ajudar muito o Astolfinho Gameplays aqui, mano Vai ajudar bastante ele, tá O Astolfo, então se inscreva no canal Com essa coste ganha 500k e ativa as notificações também Que é muito importante, deixa o like E vai embora pro gameplay do Astolfo aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, mano É... vamos ver Esse jogo aqui claramente está muito fácil Para mim, né Podemos ver aqui que eu posso atacar minha bruxa Eu posso fazer também uma chuva de cemitério Junto com muitas caveiras, né Né, galera Porque, né, eu sou bom Olha lá, ó O cara já não sabe muito o que fazer, atacou o pepão lá, mano Mas o pepão Como nós faz pra destruir o pepão? Como nós faz pra destruir esse trampolho gigante? Meu Deus Não, o que é isso? O cara dá 300k, mil de dano Destruir Jesus Jesus Quase... ah, não Ah, eu taquei o tronco errado Eu taquei o tronco errado Filho da mãe Vai lá, bruxa Representa Não, tira esse dragão dali Tira esse dragão daí, velho Boa Boa, boa, cara Vamos Vamos que eu sou o fim game pra ele vai ganhar Agora vou deixar encher a fúria aqui Tá enchendo bastante coisa Eu posso fazer os dois, mas eu tenho que esperar aqui Cinco Ai, eu vou atacar aqui Cinco Vai se faltar ali ainda Calma Beleza, vai atacar lá Eu vou ruxar aqui nele mesmo Ai, meu Deus Eu não posso ruxar desse cara, não Ai, meu pai amado Meu... meu Deus Calma Ai, meu Deus O que eu faço? O que eu faço, galera? Ai, vou atacar veneno Meu Deus Bom, galera, se você gostou desse vídeo Já deixe aquele like boladão Se inscreva no canal que é muito importante Eu espero que vocês tenham gostado Se você conseguiu ganhar as gemas Deixa aí nos comentários Porque eu sonho de bola Eu não aguento mais isso aqui Não dá Hoje eu não entro mais nesse jogo Hoje eu perdi Acho que eu perdi uns 300 troféus Eu não quero mais esse vídeo nenhum Não ganho mais na minha vida Eu tô assim, eu tô Se inscreva no canal, pelo amor de Deus Se você quer mais flash lá no canal Só se inscreva que você tem que se inscrever Senão não tem como Eu não vou trazer mais esse vídeo Se não se inscrever E é isso aí Logo, logo a maratona de 3 vídeos Volte pro canal Eu tô bem descansando Porque eu coloquei a parede Pra quem sabe E eu coloquei um outro troço agora ali também Que tá doendo mais ainda É isso aí Um grande abraço de Sky E claro, um beijo pra quem quer Porque o Mané já falou E fui! E seguem os nossos redes sociais! Tchau! 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 Tchau!